Quem pretende construir um imóvel deve estar atento e dar importância a um bom arquiteto. Um acompanhamento de projeto desde o início até o final da obra garante investimentos corretos, tanto de dinheiro e também um retorno em qualidade do trabalho. E é nesses quesitos que a Viana Projetos está atenta. Foi através de vários estudos e pesquisas que o administrador Bruno Viana chegou até a ideia desse novo projeto. A empresa Viana Projeto propõe a comodidade ao cliente, está trazendo esse conceito de médio-alto padrão. A gente faz todo o acompanhamento da obra. O cliente tem o poder de entrar no site nosso, que a gente já desenvolveu, e consegue acompanhar a sua obra semanalmente. Aqui o cliente encontra toda a comodidade e confiabilidade em cada proposta de construção. O administrador fica responsável por todas as etapas da obra e conta com uma equipe de técnicos especializados. Além dos projetos, nós temos a consultoria de imóveis. Foi aí que surgiu também a empresa Viana Projetos. A partir das vendas dos lotes, nós já vendemos o projeto. Ou seja, a gente já vende o sonho completo. Então, o cliente já fica mais confortável, mais seguro, que a empresa vai passar toda a confiança, vai passar o projeto certinho. A proposta do escritório é desenvolver um novo conceito quando o assunto é a administração de obras de alto padrão. Por isso, a metodologia de trabalho também é diferenciada. O diferencial da empresa Viana Projetos é realmente a comodidade. Lembrando que também a nossa equipe, o pessoal da empreiteira, a gente passa uma palestra, a gente tenta sempre deixar eles atualizados no mercado para estar um passo além do concorrente. Até mais.